A Universidade da Universidade de São Paulo é uma luta para que as universidades conseguissem ser membro desta organização. A Maria tem feito um excelente trabalho e a qualidade da Presidente da Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Obrigada, Álvaro. Ele foi muito generoso com as suas palavras. Não merece nada disso. I know that some of you don't speak Portuguese, and I apologize for not translating my speech, but I promise to be brief. I am talking more about the oral history of this celebration and about the fabric of the Portuguese soul, their faith, compassion and love. And I'm sure all of you have that. Primeiro do que tudo, permitem-me que faça a seguinte afirmação. Nada me dá mais prazer do que falar da minha gente e para a minha gente. E é com este espírito de respeito, alegria e celebração que vamos comemorar, isto é, exaltar publicamente a passagem do primeiro seminário desta prestigiosa organização. Por isso, é necessário fazer uma pergunta essencial. Porquê criar uma Irmandade para louvar o Divino Espírito Santo? Porque o Divino Espírito Santo era o recurso mais íntimo e direto do povo açoriano para diagular com o seu Criador. Sabes, através de estudiosos, que a Itália foi o berço deste movimento de fé e caridade, que se foi espalhando para a Alemanha, França, Espanha e Portugal, onde existem, pelo menos, duas teorias da sua origem. Uma que teria sido em Alenquer, onde a Rainha Santa Isabel, com o patrocínio do seu marido, o rei Dom Diniz, fundou a Igreja do Santo Espírito. Como se sabe, a Rainha era filha do rei Dom Pedro de Aragão, de Espanha, onde já existia a devoção ao Divino Espírito Santo. Mas há também quem afirme que, antes disse, já este culto existia em Tomar. No entanto, sendo a Rainha dotada de uma grande compaixão pelos menos favorecidos, foi sem dúvida a pessoa que mais relevância deu a esta divisão, que depois se foi espalhando pelo país. Foi então, na época dos descobrimentos e do voamento dos Açores, que o culto ao Divino Espírito Santo lá chegou, levado pelos povoadores. Acho importante mencionar que, nas ilhas, o Espírito Santo não estava ligado à Rainha Santa Isabel, que esta era conhecida pela sua enorme bondade e fé, tão patente na lenda do Milhares das Rosas, mas não celebrada como iniciadora desta devoção. Foi aqui, na Califórnia, que pela primeira vez aprendi a importância da Rainha nas festas à terceira pessoa da Santíssima Trinidade. Nos Açores, esta devoção parece ter começado em Santa Maria e radiando depois para as restantes ilhas, consoante a ordem das descobertas. É fácil adivinhar o poder deste culto no isolamento destas ilhas, rodeadas pela fúria do mar, sujeitas a devastades, às erupções volcânicas e a demais catástrofes que destes provinham. Então os açorianos necessitavam recorrer a um poder superior e colocar no seu destino no poder do Divino Espírito Santo. Não tinham de recorrer à Igreja como intermediária e os pedidos eram feitos, assim como as promessas, diretamente, e eram os proficiados que depois, à melhor maneira, cumpriam essas promessas. A nossa história oral está cheia de lendas e milagres atribuídos à terceira pessoa da Santíssima Tindade. A minha avó contava-me que durante um incêndio que ia devorando parte da ilha, os habitantes foram em Romaria, levando uma croa e à medida que esta se aproximava, o fogo extinguia-se. São inúmeras as narrativas de acontecimentos inexplicáveis atribuídos à intervenção do Divino Espírito Santo. Vou contar-vos uma que se passou na Urzelina, São Jorge e escolhi esta por terem sido imigrantes desta ilha que fundaram esta Irmandade. Conta a história que naquele ano devido a uma enorme seca não houve a habitual produção do vinho. O Imperador havia guardado uma pipa do ano anterior que não chegaria de forma alguma para a aceleração da festa ao Divino Espírito Santo. Estava em risco o bolo do vinho. No entanto, com fé, que tudo correria bem, o Imperador trouxe a pipa para o terreiro e durante os três dias de festa todos beberam de vinho que nunca se escutou. Foi o Espírito Santo que os guiou e os amparou. Tenho a certeza que mil pedidos foram feitos e mil promessas haviam para cumprir. não se escutei, mas tenho a certeza que aquele grupo de georgenses que há cem anos resolveram fundar a Irmandade do Divino Espírito Santo de Novato foram impulsionados por estes sentimentos. Sei que os que continuam a fazê-lo, embora as condições de vida tivessem mudado, são também motivados pela fé e pela certeza que o seu trabalho não é ímã. Poderia ter feito talvez um discurso acerca da história mais pormenorizada e até com mais aspectos da teologia da devoção ao Divino Espírito Santo. Mas sabem o quê? Achei que devia entregar esta tarefa ao meu coração e aventurar-me a adivinhar motivos que levaram esta maravilhosa gente a que detenço a elevarem autênticos monumentos de fé, compaixão e amor por todo este Eldorado. Meus amigos, eles foram os nossos heróis. Vós sois os meus heróis. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O que é 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 o que Como eu Mas quando riu Eu já não sei dizer sim Bem na janela Um peito aberta Para passar Tudo feito de fadistas E de fado Espreita a alma na janela Bem o passado a passar E alguém a estrela A alma fica a chorar Um homem xingado Com o seu passeio Me prende Calça justa a febre Como mudamos Do que foste Para mim tudo Pois em meus olhos Poco mais és do que nada Duas chalazes De graça e unia Era de rua Andava Um homem xingado 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 Amém. 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 Amém.